Na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro ri Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro ri Mas eu sou quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver E na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Ter um sonho todo azul Mas eu sou quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Pelo menos vir achar Razão para viver E na vida alguma chego pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Ter um sonho todo azul E qualquer jeito tem que procurar Pelo tempo se achou A mão para viver E na queda algum motivo Pra sonhar Ter um sonho todo azul Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Ter um sonho todo azul